Suga Oh, honey, honey You are my candy girl And you got me wanting you Honey, oh, oh, oh Você vem? Tá tudo pronto? Prontinho Vai indo na frente que eu já vou Vê se não demora Olha pra mim Oh, sugar Oh, honey, honey Oh, honey Oh,ně, eu sinto Oh, gram